Tem que dar cobertura pro Falleo na... Beleza! E sai! E sai de bandinha! Beleza! Beleza! 3, 2, 1... Goi! 3, 2, 1... O Imperial! The Last Dance vs Liquid! A Imperial vem de Fer, Voltaglia, Vini, Fênix e ele! O Professor Tirapalem! Vamos! Vamos! É agora, é agora ou nunca! E a Liquid vem de na Flávia do Judeu Voador! Chokes, Nitro-C, Elijão! Cara, não tem muita coisa que a gente quer mais que isso não, né? Inferno, mapa bom da Imperial, nós de CT é o melhor lado, melhor de 1. Ó, smokezinho, os caras vêm, ó, fizeram tática, tática de Major. Meu Deus, aqui acabou. Calma, 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 devolvemos! Um, dois, três... Não, o que é isso que esse cara tá fazendo aí? Meu Deus, Fer, que kill! Calma, Dona Morte tá aí, três kills pro Fer! Fer e Boltz contra Shox e Nitro. Nitro sem colete. Quem quiser apostar agora, acabando o pistol, acabou, hein? Lá vem, Boltz. Ele viu, ele viu! Ai! E aí, é 1x0 pra Liquid, até o momento, três pistols jogados e nada ainda, velho. Cara, forçamos, forçamos com má famas. Beleza, Fale, que é isso? Bracinho, bracinho e Pipei, né? Ô, Ferzão, vamos segurar a flecha, vamos segurar nada, velho, vamos segurar nada. Com a flecha ali, ó, é 3x5. Cara, o eco, né, que esse forçado você vai perdendo aos poucos, né? Melhor que o pistol ganhar esse aqui, hein? É! Opa! Aí! Nossa! E, ó, por causa sua, esse dano aí do TK, ele tá super pouco. Sua não, viu, tigrão, né, velho? Opa! Mas é por causa do jogador horroroso de M&M. Beleza, Boltz! 5x7, recua agora, Ferz, beleza! Ó, estão olhando... Nossa, ainda... Ó, ele ficou num lugar bom, hein? Ele ficou num lugar bom. Ele escapa das duas molotov, ó. Beleza, Ferz, que jogada, velho. Uuuu! Êêêê! Brasil! O pé tá muito alto. Tá on, ó, tá on. Brasil! É agora, cara. Precisa dessa aposta aí, tigrão? 5x4? É leitura. É aposta ou é leitura? Às vezes é leitura, né? É leitura. Aqui, às vezes, é até antitático, né? Aqui estudaram, cara. Tem 3. Não pode ter mais que isso, tá ligado, velho? É 3 jogador aí do time da Imperial no Bomb B. Olha o professor. Olha o professor. Tá, já fez a boa. Já fez a boa. Mato primeiro. Ó, já chamou. Ai! Não, voltão. Voltão do céu. Calma, 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 calma. Beleza! Arrascar! Que isso, Fer? Fer tá 10 barra 1. É o choque. Ele é perigoso. Ele não é do NA, não. Calma. Ai. Vem junto. Vem junto. Olha as costas. Olha as costas. Beleza, já pegou a informação. Troca de arma. Eu não troca de arma. Fica. Calma. Vai abrindo. Beleza! Fer tá jogando demais, mano. 11 barra 1, Gal. Nossa, velho. Que isso, mano? Ó. Tem que dar cobertura pro Falle. Ó, beleza. E sai. E sai de bandinha. Beleza! Beleza! Que isso? 3 kills. Os 3 já mal começou o round. Foi um beitando pro outro, beitando pro outro. E terminou com o Fênix matando o cego, né? E o Elijão abriu o bambu, hein? Ele abriu, não abriu? Abriu o bambu. Nossa. E tá aí, ó. Fer e Boltalha. Molotov. Beleza, Fer. Cara, não tá dando pra trocar com o Fer. Não vamos perder mais arma, não? 4x1. Deixa o cara. Quer guardar? Aguarda. Quer ficar? Fica. Aqui. Dá pra sonhar no 12x3 ainda? Esse time da Liquid tomou 12x3. Não tomou no primeiro jogo? Ou 13x2 até, velho. Não tem trocação. E sentiram, né? Tão sentindo um pouco, hein, Tigrão? Esse 15x1 do Fer, né? Já deram um tab, né? Eu tava fazendo as contas aqui, velho. Eu acho que se o Fer matar mais dois, ele vai ter matado mesmo que o Liquid inteiro. Tá aí. Tá aí. Deram mais um prejuízo no Shox. Não é a primeira vez que o Shox começa aí com pouca vida no round. 1 minuto e 16. Lá vem flashzinho. O Fallen tá de AW pra dar o primeiro combate. O Ossi já tá virado nele. Tá ali esperando, né? Tá ali esperando e o outro tá esperando. É o jogo de xadrez. Tem um rolê da guerra dos procedimentos, né? O Imperial tá ganhando todos. O Ossi ganhou a guerra lá dos xadrez, né? Ai, já falou. É aí. É aí. É aí, ó. É aí. Calma. O fio tudo. Fio tudo. Fio tudo. Fio tudo. Fio tudo. 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 Falou. Se segura que é aí. Tô chegando. Nossa. Nossa. Tá na mão dele. Vini e Fênix. Beleza, Fênix? Nossa. Beleza, Vini. Olha. Calma. Calma, Fênix. Segura. Firma essa mira, primo. Beleza, Vini. Porra. Beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Olha. Gote demais, velho. Brasil. É a minha esmoca minha bunda. Terceiro batalou de uma farinha. Que isso? Olha aí, hein. Pode chegar. O segundo pode chegar morrendo. Já já paga a minha bunda. Esmoca. Apaga a minha bunda. Você viu? Tá aí. Tá aí. Professor, velho. Imperial 8, Liquid 6. Aí. Não apagaram. Não apagaram, velho. Não apagaram, velho. Tá aí. Tô pegando fogo, mano. Olha. Último round de um primeiro tempo. Cara, acabou. Que o primeiro tempo podia ser um espanquinho pra gente. Mas ficou um primeiro tempo padrão, velho. Ou vira 8 a 7. Ai. Ou vira 9 a 6. Fer. A B. Tem ali o Boltalha. Tão querendo voltar. Só que eles falaram assim, matamos todo mundo. Eles não acharam o Vini. Eles sabem que o Vini é do Bomb A. Ai. Ai. Pô. O Vini tá... Ó. Legal, 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 legal. Legal, legal. Ótimo o Vini. Legal. Ó. Nossa. Caramba. O cara mandou duas HE mais um Molotov. É um X2. Boltz no clutch. Tá lá ainda. Lá no Bomb B. Chegando. Vai vir pela banana. Boltalha contra a Shox e o C. O que o Vini conseguiu matar ainda tinha muita, né? Era o que tinha pouca vida, no caso. Então, ó. Bomba vai sendo plantada. Será que dá? Cara, o time da Liquid já achou esse primeiro tempo naquele round, velho. Valeu. 8x7, hein? Rush B? Rush B na tora? Rush B. Ah, ó o NaFly, velho. Ele vai dar reload. Meu Deus. Ainda matou outro, velho. Como que esse cara tava ali, matou um, deu reload, mata outro, mata outro, mata outro. 4 kills. Quantas kills pro NaFly? 5 kills. 5. Esse do NaFly. Vini. Beleza. Começamos aí. O Fer saiu com os de HP. O Vini com 44, mas a gente saiu com a kill. 4x5. 1 minuto e 22. Aí, 1 minuto e 22 agora. É o 18º round. Calma que dá, velho. Round crucial aqui, velho. Porra. Dá pra ter um round aqui, velho. Ó, tá girando pra B. Vai ser um 5x2 aí no Bombe A. Tem a Molotovzinha aí do Peru? Só pra dar aquela, né? Ai. Tamo cruzado. Beleza. Beleza. É, o último jogador é ele, ó. Molotovzinha nele? Molotovzinha nele, porra. Ó, e já escutou. Surpresa. 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 Ô, o cara ainda saiu dessa Molotovz. Nós estamos girando. Isso aqui tá perigoso. Nós estamos girando pra cima do Nitro. O Nitro tá sozinho no Bombe B. É 3x1, né? Porque o tempo, ó. Tem um jogador lá no Bombe A. É 3x1. Existe um mundo que o Nitro mata todo mundo? A gente vai dar clear nesse Bombe? Beleza. Ele pelo menos deu a informação. Beleza. Beleza. Pode falar, né? Vai ficar um beijo. Cara, e ainda bem que o Nitro atirou no mais zoado ainda, né, velho? Ele não sabia. Tá aí, vambora. É 9x9, velho. Já nem vai, né? Que tira o UC do Nip. Redomina em 3, né? Bateram em 3 ali na banana. Vem a HF. Não tomou tanto dano, não, Bolts. Vem vir mais flash. Ele vai querer olhar. Ele tá curioso. Essa rapaziada da B, eles não têm informação. Então, tá rolando. Vai dar o pezinho, ó. E pique no pezinho, ó. Pique no pezinho, ó. Ó, ó, ó. Você foi picado. Tá aí. E tem um jogador baixo. Qualidade, Boltão. Que qualidade, rei. Ficou com 15 de HP. Vai pra cima. Vão esperar esse smoke passar. Tá girando. O Elite já girou pro Bombe B. E olha a leitura. Já girou mais um. O UC gira. Ó. Ele... Ai, ele tirou a mira. Colocou a mira. É agora, é agora. É o tempo. É agora. 20 segundos. Pra poder sair as três. Ai, velho. Eles não acreditaram. Ai. O UC vai acabar com esse round. O UC vai acabar com esse round. Beleza, o UC. Calma. O Choques vai acabar com esse round. Ó lá. Ai, meu Deus. Beleza. 2x2. Ai, nossa. C4 plantada. Deu tempo. Deu uma spamada legal. Tirou dano do Elige. Já sabe onde tá o Unafly. Já sabe onde tá o Elige. O Vini tá aí. Beleza, Vini. Calma. Chamou. É Fênix. É Vini. Então, cruzado. Pode deixar pro Fênix. Pode deixar. Beleza, mano. Vambora. Ô, levava, velho. Vambora. 1 minuto e 53. 25º round. É esse, velho. É esse, velho. Pra acabar, velho. Pra acabar. Vamos nesse aqui. Sem emoção. Sem emoção. No conteúdo, Gal. Não. Sem emoção. Hoje não. Hoje já foi, velho. Hoje já foi. Cara, eu quero o Vini duelando nessa banana aí com o Boltalha. Ó, o Fer tá aí tentando achar alguma coisa. Beleza, Fer. Ah, toma. Ó, já peguei. Beleza. Vambora. Ó, já pegou a info. Beleza. Porra, vambora. Vamos guardar. Guardar é 15x10, porra. Que falta de aviso não foi. Que falta de aviso não foi. Cara, saiu. Esse 15x10 tá barato. Isso aqui já era pra ter acabado. Tá aí. Que beleza, hein, velho. É 15x10, sendo que o Imperial perdeu os dois pistols e dois semi-Tech-9, velho. Tá aí. Primeiro half, velho. É muita superioridade. Ó, ó, ó. Olha, ó. Busca ele, busca ele. Busca ele. Que beleza, velho. Eles vão lá pro último round aí, mano. Cara, a magia. A magia tá nesse... Ó, beleza. Falta um. Mais um só. Imperial 15, Liquid 10. Se tem alguém com o ranking pior que pode ganhar nesse campeonato, é a Imperial, porra. Vambora. O fim da metodologia, Gal. É o fim. É o fim. E porque quando eu tava fazendo a metodologia, você falou pra mim, pô, Gal, mas bem quando chega a Imperial, tu tira? É por isso, Tigrão. É por isso. Vambora. Vambora. Não tô te querendo. Vambora, Tigrão. Que acredita. É, acredita. Calma. Calma. Você acredita na magia, Tigrão. A crítica não é pra você, meu grande amigo. Mas é pra esses torcedor aí vacilão, porra. Vambora. Hum. Beleza. Acabou, acabou. Calma. Acabou. O homem é bravo. Calma. Acabou. 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 Olha, eu tinha... Acabou isso aqui, velho. Olha aí, velho. Ficou barato. Tá aí. Ficou barato. Isso aí é porque... Pô, olha o Olsi aí. Vai ser top 20 esse ano. Horrorosos, velho. Tá aí, ó. Tá aí. O problema era o Fallen. Não quis contratar o Fer. Tá aí, ó. Tem que perder mesmo, velho. Seus horroroso. Imperial 15. Liquid 10. Aqui e lá no chat, no mundo inteiro. Já acabou, velho. Um, cá... Olê! 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 Vamos! Porra! Olha! Bora! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho